Eu quero agora, Tati, bota a boca no mundo. Vem que vem, amor. Bota aqui o púlpitozinho preparado, com muito chamego. Solta o som aí, Tati. Tati, vai lá para o seu púlpito de majestosa. Nossa, a Elisabeth da CDD. Tati, o que você faria para melhorar a vida do povo? Primeiramente, eu vou ficar na educação, nos hospitais que a gente está precisando, e depois na minha comunidade. E depois, quem sabe as outras, né, de sobrar dinheiro. O que você diria para as amigas que só se apaixonam por um homem que é cocô? As minhas amiguinhas, numa gama rapidinho no bofo, é por isso que sofre, é por isso que sofre. Porque homem é para quê, Tati? Homem é para sentar, vocês querem amar? Aí não dá problema, né? Se você pudesse criar uma lei contra boy lixo, que maltrata a mulher, como é que seria? Prisão perpétua. Olha, deu no gogó, hein? Ah, gente, eu vou falar uma coisa para vocês. Já que a gente está aqui quebrando o pau, falando desses homens que se acham no direito, de querer tirar nossa vida, de querer ficar nos perseguindo, querer ficar falando tchê-tchê-tchê, entendeu? Vem para cá, Tati. Vamos furar eles todinho agora. Que isso, gente? Então, Tati, falamos muito de boys lixos, você acabou de dizer sobre essas leis e tal. Então a gente tem ali a figura... Bof. De um bof. Só que esse bof aí, ele não presta. Eu vou dizer várias situações aqui. E a ideia é você acertar ali, ó. Está vendo o 100? Sim. O seu namorado pediu para você trocar de roupa porque achou muito curto e vulgar. E disse que você vai chamar mais atenção na festa que vocês vão e que mulher dele não tem que fazer isso. Então você comprou a roupa para o Manuel tirar? E mesmo se fosse, que é abuso, né? Vamos ver a pontaria. Gente! Vamos manejar. Nas canelas, porque, ó... Acertou na canela, ó. Sebo nas canelas, corre. E se não... Você passou na frente de uma roda de amigos e um deles tomou a liberdade de gritar GOSTOSA! E te segui dando cantadas baratas e desconfortáveis. O que você faz para esse boy aí que te cantou? Ah, chamar de gostosa, por mais que eu não seja, é um orgulho, né? Agora, cantada barata, não. Não gosto de cantada barata. Desconta o teu ranço. De ficar perturbando, pelo amor de Deus. Não que eu não seja gostosa, gosto sim. Vamos ver, Josiu, joga tudo. Mas agora ficar de inconveniência não dá, né, amor? Deu a resposta. Agora vamos ver aonde você acerta. Eu queria acertar no 100, né? É, eu também, mas... Mas tá difícil. Olha lá, para aleijar também. Para aleijar também. Para aleijar, para aleijar. Você saiu com um boy que só era educado até conseguir transar com você. Depois passou a te ignorar como se você estivesse apaixonada. Sacanagem, viu? Me iludiu, pô. Eita, 50 na barriga. E esse é o meu problema, né? Porque eu sou o tipo de pessoa, assim, que até eu conseguir o que eu quero, eu falo até que amo. Depois que eu conseguir, tchau. Tchau. Mal de aquariano. Aquariano tem isso. Porque aquariano, ele preza a liberdade, entendeu? Se não tiver liberta... Vai, Jojoquinha, se vai agarrar, se vai. Aí a gente já se encaixa com o peixe. Joga mais, Tatiana, vamos ver. Já me vejo o peito, entendeu? Já cai tudo, assim, ó. No peito, no peito. Eu já me... Eu já não aguento. Eu ia fazer isso, botar isso. A gente já manda aqui, ó. Aê! Ó, já mata logo. Já mata logo. E deram a lição nos boys. Entendeu, homens? A gente é um amor. Uma tortinha de limão, docinho. Dá pra fazer uma caipirinha de vez em quando, né? Botar uma vodka, um negócio. Essa aí é comigo. Lidar com mulher de personalidade é isso aí. É isso aí. Você tem que entender que é cada um no seu quadrado. A gente se ama, mas a gente não se mete muito na vida do outro, entendeu? Liberdade de expressão, tá entendendo?